A ação é fruto da parceria entre Secretaria Municipal de Meio Ambiente e IAT, Instituto Água e Terra, Escritório Regional de Pato Branco. A coleta de lixo eletrônico foi neste sábado. Nesta, que é a primeira coleta do ano, foram recebidos diversos materiais, totalizando aproximadamente 5,5 toneladas. Após a coleta, os resíduos foram levados para a Cooperativa dos Trabalhadores e Agentes Ambientais de Pato Branco para a destinação correta. É a cooperativa que é responsável aqui no município de Pato Branco por fazer a destinação dos itens recicláveis. Então, eles atuam junto ao aterro sanitário municipal em um espaço de aproximadamente 2.400 metros quadrados, onde acontece a separação de todos os materiais recicláveis coletados na cidade pela própria cooperativa e também dos eletroeletrônicos, eles nos auxiliam nessa missão. Além do lixo ser descartado adequadamente após a triagem feita pelos trabalhadores da cooperativa, o valor agregado nesses resíduos aumenta. A destinação desses resíduos se enquadra na logística reversa, a Lei nº 12.305, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, os eletroeletrônicos são uma categoria considerada dentro dessa logística reversa, onde o descarte precisa ser dado de uma forma muito bem coordenada. E a cooperativa, então, fazendo a separação desses materiais, consegue agregar valor. E aí o produto acaba tendo um valor comercial maior e revertendo isso em benefícios aos cooperados. Em troca dos eletrônicos já em desuso, o IAT entregou uma mudinha de árvore nativa. As pessoas, elas sempre ficam muito felizes, né, de poder levar uma muda, principalmente frutífera, né? Quem não quer ter um pé de fruta em casa, né? E a gente trabalha justamente com essas mudas que são nativas da região, então isso é bastante importante para o nosso ecossistema também da fauna, né? Porque os pássaros daqui e tal, eles são habituados a consumir esses frutos nativos daqui. E no viveiro do IAP, então, a gente produz diversos tipos de frutas, né? E também algumas outras árvores que são usadas para recomposição de mato ciliar e regeneração de outras áreas degradadas. A parceria entre Secretaria Municipal de Meio Ambiente e IAT deve seguir, mas ações devem ser realizadas.